As exportações do agronegócio bateram recorde em março. A informação é do Ministério da Agricultura e quem comenta pra gente é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as exportações do agronegócio, com foco no mês de março de 2022. E pra falar sobre um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte pra você, telespectador, pra acompanhar esse desenvolvimento e também, por que não mencionar, esse crescimento. Então, o que nós temos de realidade em termos de exportações em março de 2022? O agronegócio foi responsável por 14,53 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 29,4% em relação a março de 2021. Lembrando que em março de 2021, as exportações já tinham crescido também quase 33%, ou seja, já é o segundo ano consecutivo de crescimento em torno de 30%. Já as importações, por sua vez, do agronegócio representaram apenas 1,42 bilhão de dólares, ou seja, as importações do agronegócio representam apenas 10% do total exportado, ou seja, o agronegócio representa uma exportação líquida de divisas. Em termos de exportações também, a gente poderia mencionar que o agronegócio representa 50% do total exportado e os responsáveis por esse desempenho expressivo foram a soja, tanto o grão quanto o farelo e o óleo, e também as carnes em geral, que ultrapassaram 2 bilhões de dólares, com destaque para a carne bovina. O principal destino continua sendo a China, que ainda é responsável por cerca de 41% das exportações brasileiras. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.